Gente, quiz da amizade. Quem é mais safado? Quem é mais sensível? Calúnia. Ele ainda pensou. Quem é mais chata? Quem é mais dramática? Quem não é branco vai ficar branco hoje. Deixa eu ver. Quem é mais barraqueira? Quem tem mais contatinhos? Mentira. Quem é mais desastrado? Mentira, gente. Agora, gente, última pergunta. Quem é que mais come?